Nos vídeos anteriores falamos dos kits, das placas, das chaves, até dos estabilizadores, mas negligenciamos as teclas, conhecidas em inglês como keycaps. As teclas interagem com a visão, a audição e o tato. Muito da sensação de um teclado vem das teclas. Então, como diria a Dilma, elas são muito importantes. Mas o que faz uma tecla ser boa? Isso aí tem muito de preferência pessoal. O que a gente pode fazer é mostrar as opções que existem e cada um escolhe o que agrada. O que está na moda hoje é a tecla Retro, que invoca uma época em que o teclado era o ponto focal do computador. Mas como são essas teclas Retro? Primeiro, cores chamativas, até meio bregas. Rótulos grandes, claros, centralizados e com alto contraste. Rótulos textuais em vez de símbolos. Tipografia do rótulo inspirada em teclados dos anos 70. Teclas bem altas, por exemplo as de perfil SA. Topo esférico, bastante peso, paredes grossas, produz um ruído mais grave e encorpado. Material mais duro, como o PBT, que tem um toque melhor e produz um ruído mais vivo e mais seco. Falando de ruído, fiz um vídeo que tenta demonstrar a diferença de ruído conforme o material e a qualidade da tecla. Só que o jogo é um ruído mais integral da tecla da tecla de botas. T totando de ruído, fiz um gu island dasas, oportuno, cựcísscm,commerce, sospechool,fú,fú e doidos. O toque da tecla é importante. Não é legal se o teclado parece quente demais ou gelado ou pegajoso. Se as impressões digitais aparecem, o teclado parece sujo. O material e a textura da tecla influencia nisso aí. O ideal é um material que não absorva o óleo da pele e não deixa aparecer a impressão digital. Quanto aos materiais, teclas são feitas de plástico de engenharia, como ABS, PBT, acrílico ou POM . ABS e PBT são os mais comuns. Numa comparação mano a mano, o ABS é mais flexível que o PBT, por conta disso o ABS é mais silencioso. O ABS é mais mole e perde a textura com o tempo, fica liso. O PBT é mais duro, mais resistente ao desgaste, porém uma tecla PBT fininha quebra facilmente. O ABS amarela com o tempo e o PBT não. O ABS tem maior variedade de cores, pode ser inclusive translúcido, o que é importante em teclados com backlight. O ABS tem um toque descrito como molhado, frio ou liso, enquanto o PBT tem um toque seco, de coisa fosca. A marcação da legenda em cima da tecla talvez seja o maior divisor de águas em termos de qualidade e preço. O processo mais barato é simplesmente pintar a legenda, o tempo acaba saindo. Um nível acima é o Laser Etched ou abrasão a laser. O laser cava uma superfície porosa e aí preenche com tinta ou até com resina. Não deixa de ser uma pintura, só que é muito mais durável. O corante evapora e penetra o plástico. É muito bom, só que a cor do corante vai se combinar com a cor da base, então serve só para teclas de cor clara e neutra. Double Shot. Dupla injeção. A legenda é injetada em plástico de outra cor. Dura para sempre, você pode literalmente cortar uma fatia da tecla e a legenda ainda vai estar lá. Obviamente, a tecla precisa encaixar na chave. Existem inúmeros tipos de encaixe, de longe o mais comum é o Cherry MX, que é em forma de cruz. A chave Slim é um tipo em franca ascensão. Tem o encaixe Alps, que tem muitos entusiastas ainda, e para esses três você encontra teclas facilmente. Para outros encaixes aí fica bem mais difícil. Existem inúmeros perfis de tecla, então é complicado misturar teclas de conjuntos diferentes. Mas existem alguns padrões que são mais ou menos respeitados por diferentes fabricantes. O perfil Cherry é bem baixo, é interessante se você quer que o teclado fique fino. O topo da tecla é cilíndrico. O ângulo de cada linha é um pouco diferente. A ideia é fazer o teclado parecer levemente côncavo. Isso é conhecido como perfil irregular ou esculpido. O perfil OIM é o mais comum, também é esculpido e cilíndrico. A altura média das chaves é um pouco maior que a do Cherry. O perfil SA é retrô e tá na moda. As teclas são muito altas, são esculpidas e o topo é esférico. SA significa Spherical All Rolls. O Spherical se refere ao topo esférico, ok, e o All Rolls significa que todas as linhas são iguais, mas isso é mentira. As teclas SA são sim esculpidas, embora mais discretamente. Nessa foto dá pra ver que fica um pouco desnivelado quando uma tecla SA está numa linha diferente da original. O perfil DSA significa DIN Spherical All Rolls. DIN é como se fosse o ABNT da Alemanha, nesse caso o All Rolls é verdadeiro. No perfil DSA as teclas não são esculpidas, elas podem ir em qualquer linha. Outros perfis encontrados no mercado são o XDA e o MDA. Quanto ao preço, infelizmente um bom conjunto de teclas é caro, custa tanto quanto o resto do teclado. Por que isso? Primeiro que plásticos de engenharia como acrílico, ABS e BBT nunca são baratos e são difíceis de trabalhar. Segundo, essas teclas são produtos de tiragem limitada. A produção é quase artesanal e os fabricantes são poucos. Até as teclas chinesas, tipo Max Key SA, são caras. O preço é apenas um pouco menor do que o produto da norte-americana Signature Plastics. Claro que você encontra teclas mais baratas, mas aí você vai ter que ceder em algum aspecto. Ou vão ser teclas de produção em massa, ou elas vão ser mais leves, ou seja, com menos plástico. Ou as legendas são pintadas, ou o anúncio é mentiroso, diz que são de BBT quando não são. Pode ser que elas tenham até algum problema de qualidade. Por exemplo, o meu conjunto SA Jukebox tem encaixes justos demais. O meu conjunto SA Azul Cobalto tem algumas variações de cor. Esses dois conjuntos pareciam pechinchas, custaram um terço a menos do que os Max Key e agora eu sei porque, já o meu conjunto SA Chocolate foi caro como qualquer outro e esse realmente não tinha nenhum problema de qualidade. Se você quiser gastar pouco, procure um produto honesto, por exemplo, essas teclas desse meu teclado aqui são claramente de produção em massa, perfil OIM, legendas pintadas, a tipografia da legenda podia ser mais bonita, mas é um produto honesto, sem vícios, entrega ao que promete. Os conjuntos de teclas costumam cobrir o layout padrão. Então, se o seu teclado é um subconjunto próprio do padrão, tipo tenquilés, keypad, um 60% sem setas, aí não vai ter problema. Já um teclado 75%, apesar de ser comum, já pode dar bolo, porque não existe um padrão de layout 75%, cada um é um pouco diferente. Geralmente o shift direito é menor, as teclas de navegação podem estar em linhas diferentes. Se você está montando um teclado ortolinear, o melhor é arrumar um conjunto específico para usar ortolinear, porque todas as teclas nesse tipo de teclado tem tamanho inteiro. Um teclado padrão tem um monte de teclas com tamanho fracionário, que não tem como aproveitar num layout ortolinear. A maior vantagem de construir um teclado mecânico do zero é bolar seu próprio layout, mas a nossa criatividade vai ser limitada pelas teclas que a gente vai conseguir achar. Onde é que o bicho mais pega? Um problema comum a gente já citou, o tamanho do shift direito. O padrão é 2.75, os teclados 75% e a BNT usam tamanho 1.75, alguns layouts especiais usam tamanho 2 inteiro, ortolineares geralmente usam shift tamanho 1. Barra de espaço também é crítica, o tamanho padrão é 6.25, mas alguns teclados 75% usam setas menores, alguns usam tecla bipartida, alguns teclados 75% usam setas de tamanho não unitário. Aí vai ser quase impossível achar uma tecla nesse tamanho exato com essa legenda. Outro problema é quando você quer colocar uma tecla numa linha diferente da original que ela estava. Se o perfil da tecla for esculpido, aí vai parecer desnivelado. A quantidade de teclas de um conjunto padrão é 104, mas alguns conjuntos vêm com 110, 114, 120, 130, até 139 teclas. Elas tem diversas teclas alternativas, teclas coringa, que facilitam na hora de você fechar um layout customizado. A Signature Plastics adota outra linha, ela vem de um conjunto base e diversos conjuntos adicionais e também teclas individuais. Assim você consegue comprar só o que precisa, não precisa comprar 140 teclas para usar metade. O perfil DSA, como ele não é esculpido, é mais fácil fechar um layout se você mudou muitas teclas de lugar. A Signature Plastics 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 A Signature Plastics